Bem, a gente continua a nossa cobertura aqui da eleição de ontem, aqui do primeiro turno, e agora eu recebo aqui o candidato a governo do Estado, Valadares Filho, do PSB. Candidato, muito obrigado por aceitar o nosso convite, boa tarde para você. Como foi para você, para o senhor, esse primeiro turno, que nas pesquisas davam sempre você na frente, em primeiro lugar? Foi uma surpresa o resultado de ontem? Boa tarde, Ricardo, boa tarde a todos os telespectadores. Eu quero iniciar agradecendo ao povo de Sergipe, porque estamos no segundo turno, graças à força do povo sergipano. Ricardo, ninguém acreditava que eu estaria aqui. Quando nós iniciamos a nossa cominhada, o que as pessoas diziam? O Valadares Filho não tem um grupo político grande, não formou aliança com os maiores partidos, não tem as maiores lideranças ao seu lado. Mas uma campanha que representa a renovação, a nova política, um governo ficha limpa, eficiente e que vai melhorar a vida das pessoas, foi justamente aquilo que virou o sentimento da sociedade, nos levar ao segundo turno para vencermos as eleições. Mas vamos falar um pouquinho. O senhor acompanhou as pesquisas nesse primeiro turno. E nelas o senhor estava sempre encabeçando em primeiro lugar. O que aconteceu? O senhor acredita que as pesquisas estavam erradas? Olha, as pesquisas erraram, logicamente, em relação aos números que foram divulgados. Mas, para mim, a grande surpresa positiva foi a campanha que fizemos. Uma campanha conversando com o nosso povo, olho no olho dos sergipanos, falando a verdade. E outra coisa, nesse momento, nesse momento eu represento mais de 60% do eleitorado, mais de 60% do povo de Sergipe, que foram as urnas ontem, que rejeita este governo que foi o pior da história de Sergipe. E é por isso que eu estou muito otimista, muito otimista que a mudança vai vencer no dia 28. O senhor disse que representa 60%, o senhor falou em alianças. Como vão ser as alianças para esse segundo turno? Olha, vamos fazer com muita tranquilidade. Nós vamos fazer alianças, claro, com aquilo que mantém a nossa coerência no governo novo, eficiente. Vai procurar o grupo do candidato Amorim? Olha, eu não estou preocupado com nomes agora. Minha preocupação é continuar dialogando com Sergipe. Não estou preocupado em procurar partidos, até porque a nossa maior aliança é com o povo de Sergipe. O nosso governo será um governo independente, que não vai estar atrelado a grupões para poder fazer essa política do Tom Maladacá. Ou faz assim, Ricardo, ou eu serei o mesmo dos mesmos. E eu não serei o mesmo dos mesmos. Por isso, o povo nos levou ao segundo turno com esse sentimento de renovação. Mas o senhor sabe, é de convir, que não vai conseguir fazer esse segundo turno sem as devidas alianças. Eu vou buscar, claro, Ricardo, eu vou buscar alianças. Primeiro, a minha aliança prioritária é aquela que eu fiz pelo turno, com o povo de Sergipe. Agora, aqueles que quiserem se somar a mim dentro de uma coerência, dentro de um governo que vai demonstrar esses novos valores, essas novas ideias, não há problema, voto não se rejeita. Quem quiser votar em Valadares Filho no segundo turno, será muito bem-vindo para votar. Agora, não farei nenhum acordo político, nenhuma aliança política que tire os princípios da nossa candidatura. O senhor foi à oposição e fazia parte do grupo de oposição até o início dessa campanha. O senhor acredita que isso, esse racha, atrapalhou a chegada da oposição para a vitória? Não, nós procuramos o nosso caminho, que é o caminho que nós achamos mais coerente para o futuro do nosso Estado. E estou muito tranquilo com a decisão que tomamos, eu estou muito convicto que tomei a decisão certa de ser candidato a governador. Eu poderia ter sido candidato a deputado federal, todos sabem que eu poderia ter uma eleição bem mais tranquila para deputado federal. Mas não poderia deixar que nesse momento tão difícil que passa o nosso Estado, Sergipe ficasse sem uma nova opção, sem uma opção que não tivesse esse atrelamento com os grandes partidos. Nós enfrentamos dois grupões, dois grandes grupos e chegamos até aqui graças à força do povo de Sergipe. Como vai ser a sua campanha agora nesse segundo turno? Apresentação de propostas ou ataque para o grupo que está na frente? Prioridade é apresentar propostas. O povo quer saber o que é que eu penso em relação ao futuro do nosso Estado, o que é que nós vamos fazer para consertar esse caos administrativo que vive Sergipe. Mas é claro que nós vamos comparar. O povo quer isso que está aí na segurança pública, na saúde, na geração de emprego, na educação. É isso que o povo quer? Nós vamos mostrar isso. A solução que nós temos é isto aqui. E a gente fazer essa comparação e eu tenho muita convicção e tenho muito otimismo no povo de Sergipe. Não tem como não perguntar sobre o senador Valadares. Ele falou nas redes sociais e também foi uma surpresa para todos que estavam acompanhando as pesquisas. Ele estava em primeiro lugar e ficou em quarto lugar, quarto, quinto lugar. O senhor chegou a conversar com ele de ontem para cá. Claro, claro. Para ele também foi uma surpresa. O que foi que aconteceu? Ele acreditou muito nas pesquisas e deixou de trabalhar. O que fica com o que eu rio? Olha, em relação ao Senado, foi uma surpresa também para todo o Estado do Sergipe em relação às pesquisas. Eu quero aproveitar a oportunidade e parabenizar os dois senadores eleitos, o delegado Alessandro, o também ex-deputado Rogério, que eu me encontrei aqui agora na TV Atalai. Vamos entrevistá-lo daqui a pouco. Isso, enfim. Então, eu quero parabenizar e desejar sucesso aos dois senadores. Olha, o senador Valadares é uma história belíssima na vida pública. Ele é consagrado nas urnas, foi três vezes senador, foi governador do Estado, deputado federal, vice-governador, deputado estadual. Ele está muito sereno e respeitando o resultado das urnas. O senador Valadares é muito grato ao povo de Sergipe e, com certeza, com a sua sabedoria, continuará comprometido com o povo sergipano. O senhor não acha que isso foi um sinal da população, da sociedade, ao dizer queremos, mas não queremos família juntos? Olha, é difícil você dizer em relação a isso, mas não creio que na campanha isso foi preponderante. O senador fez uma campanha também muito ao lado do povo, isso é uma estrutura partidária grande, sem as maiores lideranças, fez uma campanha praticamente com o seu nome e com o seu trabalho. E o povo de Sergipe conhece muito a sua história. Então, repito, o senador está muito sereno, muito sereno com o resultado das urnas, respeitando como não poderia ser diferente, inclusive, assim como eu fiz, desejeu sucesso aos senadores eleitos. Aliança Nacional, como é que o senhor vai caminhar? Eu estou indo a Brasília amanhã, estou indo a Brasília amanhã, onde haverá uma reunião da Executiva Nacional do Partido com os candidatos ao governo que foram ao segundo turno, aqueles que não foram, ou seja, uma reunião geral do PSB para que a gente possa trilhar um caminho em relação ao segundo turno. No primeiro turno, o senhor caminhou como? Com o Ciro Gomes. Nesse primeiro turno, nós votamos em Ciro Gomes. No segundo turno, o senhor ainda vai sentar com a bancada nacional? É, porque amanhã, como amanhã haverá uma reunião da Executiva Nacional, de todo o partido, daqueles candidatos que estarão disputando no segundo turno, logicamente que eu tenho que aguardar essa decisão nacional. Mas o coração do candidato Valadares Filho? Eu prefiro aguardar até para que a gente não possa atropelar as questões partidárias. Temos essa reunião amanhã e durante a semana vamos debater esse assunto. Candidato Valadares Filho, eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente. A campanha começa daqui em mais oito dias, eu acredito? Uma semana. Uma semana, né? Mais oito dias. O senhor já disse que vai trabalhar, apresentando propostas, mas também não vai deixar de... Claro, de colocar o marasmo administrativo que vive o governo. E a nossa campanha será nas ruas, ao lado do povo. Muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor. Um abraço e muito obrigado a todos.